O que é o carnaval? Não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma restrição de receita, inclusive, porque o suco sendo fresco, normalmente o importante é a pessoa sentir prazer em tomar o suco, então as receitas são bastante abertas para a criatividade de cada um, desde que utilizem ingredientes frescos. O ideal dele é no café da manhã, se a pessoa entra num processo de desintoxicação, o ideal seria começar o dia tomando suco e manter o dia com alimentos leves, com alimentos bem naturais, sem excessos de temperos, sem excessos de proteínas, porque o processo é desintoxicação. E dependendo do objetivo, ela pode manter um suco durante o dia todo, esse suco pode ser engrossado e virar uma vitamina, então ele pode sustentar, não significa que vai ter fome. E aí vai, cada caso é um caso. A introdução desse suco na alimentação, em especial o suco verde, que é um dos sucos que a gente mais divulga, ele é muito bom para todos os aspectos da saúde, porque ele é riquíssimo em enzimas. E as enzimas, o que acontece? Qualquer processo de cozimento dos alimentos, ela destrói as enzimas. Então o organismo tem que produzir as próprias enzimas para digerir o alimento, então ele já está gastando energia. Além do alimento normalmente trazer pouca energia devido à procedência, à maneira e à qualidade, o organismo ainda gasta mais energia para digerir esse alimento. E o suco verde, com esses ingredientes frescos, ele acrescenta muita energia. E o suco verde, com esses ingredientes frescos, ele acrescenta muita energia.